Bateu, vai fazer! Defendeu, a bola tá viva! Gol! Passe em profundidade, quero ver! Gol! Saiu, empate! Vai carregando no ataque, pro gol, bateu! Gol! Atenção, bateu! Boa defesa, recebe o goleiro! Se tem campo ele carrega, pra fazer o gol! Pegou, olha o rebote! Gol! Gol! A bola roda, roda de pé em pé com qualidade! Bate pro gol! Gol! Barba, cabelo e bigode! Vai pro gol! O espetáculo de defesa! Pro gol! Defesa segura, vai bem o goleiro! Bela defesa, pra manter vivo o time no jogo! A diferença continua assim... Que medida de bola! Gol! 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 Gol!